Bem, ela sonhou que foi a um lugar, e nesse lugar tem a imagem aqui, um dia eu sonhei que fui a um lugar, e este lugar tem imagens, da entidade Pombagira do Inferno, Zé Pilintra, com o filho do demônio, cada quarto com imagem, o que é que significa? Bem, significa que na sua família tem algum pacto, tanto com a Pombagira, como com o Zé Pilintra, e você, queira ou não, pode respingar em você, esses pactos feitos com espíritos e entidades, que eu respeito todas elas, porém, esse sonho é um aviso que existe alguma pendência, é a mesma coisa de um crente sonhar dentro de uma macumba, pode ser que alguém esteja fazendo uma macumba para ele, mas se um crente, um católico, ou qualquer pessoa sonhar com um santo, com uma entidade, por quê? Porque tem alguma ligação entre a pessoa e a entidade, bem, mas eu não adoro essa entidade, sim, mas sua mãe, seu pai, sua avó, que pactos foram feitos? Quem foi que fez acordos? Que acordos foram feitos? Tudo isso deve ser levado em conta, ok? Então, possivelmente, essa viagem que você foi para o quarto, e viu os quartos lá de Pombagira, Zé Pilintra, pode ser duas coisas, uma, que a sua família, ou você, alguém da sua família, tem pactos com essas pessoas, duas, alguém está fazendo macumba para você, Então, esses dois caminhos levam, esse sonho leva a esses dois caminhos, possíveis dois caminhos, é um dos dois, né? Então, você seja sábia e analise a sua vida, a sua família, e faça seus pactos e fuja de qualquer influência do inferno. Quem tem que influenciar a sua vida é o Senhor Jesus. Veja aí no nosso canal, sonhar com santos, sonhar com entidades, Jóius de Assis. Sonhar com entidades, Jóius de Assis, sonhar com santos, Jóius de Assis. Se a pessoa sonha com santo, é porque tem alguma ligação com santo. Se você sonha com qualquer entidade, é porque você tem alguma ligação com essa entidade. Essa ligação pode ser boa ou ser ruim. O sonho apenas está mostrando, você está ligado a esta entidade. Mas eu sou crente, crente em um de Jesus, tudo bem, mas tem alguma ligação. Que ligação é esta? Às vezes é a mãe que ofereceu, às vezes é o pai, às vezes é uma macumba, às vezes é um pacto, às vezes é a própria pessoa que fez uma promessa e não lembra, ok?